Como pra ficar inteligente Como pra crescer bem elegante Salada vou comer O suco vou beber E assim eu vou ficando bem contente Posso ser saudável Comendo muitas frutas e também cereais Se o que vai no meu prato é saudável Eu gosto e quero mais Como pra ficar inteligente Como pra crescer bem elegante Salada vou comer O suco vou beber E assim eu vou ficando bem contente Posso ser saudável Comendo muitas frutas e também cereais Se o que vai no meu prato é saudável Eu gosto e quero mais Eu gosto e quero mais Eu gosto e quero mais Cada dia precisamos buscar Jesus em oração E nós vamos orar agora Feche os seus olhos Coloque a sua mãozinha Coloque a sua mãozinha assim Para que a gente possa estar sempre em contato com o Senhor Querido Deus Muito obrigado por tantas coisas lindas e maravilhosas Que recebemos como presente Nos ajude a usá-las com sabedoria E nos dê muita saúde e muita alegria Até a tua volta Que nós aguardamos com muito amor Eu peço em nome de Jesus Amém Oi, tudo bem com você? Eu imagino que você está cada dia melhor E que você tem procurado Antes de dormir Pelo menos uma meia hora Desligar-se de todas as coisas Pegar um livro Ou ouvir uma história É, isso faz parte do ser saudável Dos oito remédios de Deus Então, a partir de agora Cuide de você Concentre sua vida Porque o curso Geração Saudável É pra você Pra você melhorar a sua vida Mas você não guarda só pra você Você vai fazer que nem aquela menininha Que também foi levada pra longe da sua casa E chegou numa casa estranha E viu que tinha doença Tinha gente doente lá E ela ficou tão apavorada Tão triste E ela procurou a senhora da casa E falou assim Eu quero ajudar Quando a gente vê alguém doente A gente precisa ajudar E ela não ficou caladinha A partir de agora Começa a olhar nos olhos das pessoas Começa a ouvi-las E você vai poder ajudar Às vezes é até um carinho Às vezes é uma dica de saúde E principalmente Não pare de falar Dos oito remédios de Deus E você vai ser mais feliz Mais saudável E vai levar um monte de gente Pra ser saudável também Este curso Geração Saudável É pra você Que quer ajudar pessoas A serem melhores A terem dias melhores E você também vai ficar muito melhor Espero você Conto com você Não perca nenhum episódio Ai que gostoso Água pura Eu sou a doutora Água Pura E sabem Deus tem deixado Esse recurso natural Na natureza Para nos trazer saúde Você sabia Que entre 60 e 70% Do nosso peso corporal É composto de água? Nosso cérebro Nosso coração Rins, pulmões Todo precisa de água Para poder funcionar Nossos neurônios Precisam de água Para que nós possamos pensar Corretamente E aprender a lição Na escola Nossos rins Precisam de água Para eliminar As toxinas Do corpo Para poder manter bem A pressão arterial A água É fundamental Para que todas as reações No corpo A digestão Para que o sangue Possa bombear O sangue Para todo o corpo Precisa de água E que quantidade De água Precisamos beber? Aproximadamente Entre 6 a 8 copos De água Por dia Para nos manter hidratados E não podemos esperar Até sentir sede Porque a sede Já indica Que a água Está faltando Então Ir bebendo água Um golinho Um golinho De cada vez Sempre Entre as refeições E lembre-se Para você não esquecer De beber água Pode ter uma garrafinha Do teu lado E levar sempre Ela com você Para não esquecer De sempre estar hidratado Água É um recurso Que Deus deixou Para nós E seu uso Não somente É importante Por dentro Como também Por fora Por fora Ajuda A renovar As células A poder limpar A sujeira A transpiração Que é formada Durante o dia Então Nós possamos Até a noite Poder Depois de um banho Morninho Relaxar E descansar Melhor Água É um recurso Natural E Passa uso Porque Deus Abençoa Esse recurso No teu corpo Oi pessoal Nós estamos aqui No curso Geração Saudável E a receitinha De hoje É para hidratar O nosso corpo Tem coisa mais refrescante Do que água de coco E sorvete Os dois juntos É uma combinação Perfeita Olha só O que nós vamos fazer hoje Nós vamos fazer Sorvetinhos De água de coco Deliciosos E nós vamos colocar Algumas frutas No meio deles Olha só Que delícia E você vai Aprender também Como fazer Essa receita aqui Olha Que é um sorvetinho De melancia Gente Esse aqui está demais Não está? Você pode fazer Nesse formato Ou então Você pode Fazer dessa forma Aqui olha E aí Tem para todo gosto Tem com as frutas Misturadas Dessa forma Ou com as frutinhas Separadas Então Tem sorvetinho De água de coco De morango Sorvetinho De água de coco Com kiwi Ou só Com pêssego Ou só Com mirtilho Ou blueberry Ou como eu mostrei Que é esse daqui De melancia Ou com todas as frutas Ah, mas e se eu não tenho Essa forminha aqui? Não tem problema Você pode usar Copinhos de plástico também E olha só Como que fica bonito E gostoso do mesmo jeito Ou copinhos pequenininhos assim Ou copinhos Um pouco maiores Então Vamos lá ver como é que faz? Essa receita é muito fácil Você pode ter Uma forminha como essa daqui Ou alguma diferente Se não tem Forminha como essa Não tem problema Pode usar Copinho plástico também Vamos ver como é que faz? Primeiro Você vai colocando Dentro da forminha As frutinhas Que você quer Então Eu vou fazer um Agora Todo colorido Então desse lado Vão ser os coloridos Aí eu estou colocando Manga Vou colocar a manguinha aqui Que é o amarelo Depois vou colocar Mirtilho Ou blueberry Pode colocar duas bolinhas Em cada E aí as crianças Podem falar Mas eu não gosto Disso Não gosto Dessa fruta Não tem problema Porque aí você pode Fazer do outro lado Só com a fruta Da sua preferência Mas esse lado aqui A gente vai fazer colorido Agora vamos colocar O verde Que é o kiwi Um pouquinho Não precisa colocar muito Só um pouquinho E do outro lado Já vou fazer um sorvetinho Só de kiwi Aí eu coloco Só kiwi Ai que delícia E aí Por último Vem Os moranguinhos Para dar aquele Vermelho Vivo Ah eu quero um sorvetinho Só de morango Tudo bem Ao invés de fazer Os coloridos Faz um só de morango Do outro lado E no copinho Funciona da mesma forma Vou colocar aqui no copinho Já para vocês verem também Olha Coloco aqui as frutinhas No copinho Coloridinho Vou colocar também Mais metilho E um pouquinho De manga Depois A gente vai colocar Daqui a pouquinho Água de coco Bom? Deu para entender? Olha só que interessante Então está tudo aqui Agora A gente vai colocar Água de coco Vou colocando aqui Águinha de coco Em cada um deles Até encher E para finalizar Eu coloco O palitinho Eu tenho aqui Uns palitinhos De plástico Mas você pode usar Palitinho de madeira Sem problema nenhum Olha Aí a gente já vê Que as frutinhas Começam a Boiar Para ficar bem colorido E aqui Igual Olha que lindo Tudo bem? Bom Agora que nós já fizemos Esses daqui Que é bem simples É só colocar as frutinhas E colocar Água de coco Eu vou mostrar para vocês Como que a gente fez Aquele De Melancia Primeiro A gente vai colocar O suquinho de melancia Ou a melancia Batida E aí Você pode colocar Deixar um pouquinho De semente Para dar Assim Aquela ideia Que é melancia Mesmo Fica bem bonito Colocou O suquinho Da melancia Primeiro Depois Você pode colocar Um iogurte Natural Eu fiz aqui Um iogurte Vegano Bem gostoso Para dar Essa cor Assim Branquinha E por último Colocar O suquinho De kiwi Só tem um porém É importante Agora Você Levar Para a geladeira Deixar 20 minutinhos Na geladeira E aí Depois Da geladeira Você Coloca O suquinho De kiwi Tá bom? Para finalizar A gente Vai colocando Os palitinhos E pronto Os nossos sorvetinhos Estão Preparados Para o congelador Olá crianças Tudo bem? Nessa ocasião A gente Vai aprender A Lavar as mãos Da maneira Correta E por que É importante Lavar as mãos? Nós Muitas vezes Olhamos Nossas mãos E parecem Tão limpinhas Mas Se nós Pegarmos Um microscópio Vamos ver Que nossas mãos Estão cheias De bichinhos Tem muitos Bichinhos Que são bons Que nos protegem Que são próprios Da nossa pele Mas Sempre que nós Pegamos qualquer coisa Tem outros bichinhos Que não são tão legais Que ficam ali Nas nossas mãos E vocês sabiam Que lavar as mãos Da maneira Correta Pode evitar Inúmeras doenças Como por exemplo Diarreias Gripes Resfriados Bronquites Muitas doenças Se evitam Quando nós Lavamos as mãos Corretamente E Quando que temos Que lavar as mãos? Então Nós podemos Sempre lavar a mão Depois que nós Pegarmos o lixo Quando nós Manunciarmos o lixo Depois disso Precisamos Lavar as mãos Porque no lixo Tem muitos produtos Que já estão Em descomposição E que estão Cheios de bichinhos Que nem todos São muito bons Também Depois de ir ao banheiro Nosso cocô Pode ser um veículo De infecção Então precisamos Lavar sempre As mãos Idealmente Antes E depois De ir ao banheiro Também Quando vermos Que nossas mãos Estão sujas Precisamos Lavar as mãos Ah Algo que é Muito importante Antes De Poder Curar Um machucado Ou uma ferida Porque a ferida Quando a pele Rompe Ele fica Ele fica Uma portinha De entrada Para que bichinhos Ruins Possam entrar Na nossa Na nossas Células E possam Trazer uma infecção Então sempre Que você for Mexer no machucadinho Sempre lavar as mãos Mas também Podemos E também Antes de comer Não esquecer Porque nós Vamos Comer Vai entrar Muita comida Para nosso corpo E ela tem que Estar limpinha Não Cheia de bichinhos Ruins Então precisamos Lavar bem as mãos Antes das refeições E agora Eu vou ensinar Para vocês Como que nós Lavamos de maneira Correta As nossas mãos Querem ver Como isso acontece Me acompanham Para lavar as mãos Você precisará De água limpa Sabonete Que pode ser líquido Ou em barra E toalhas Que podem ser De tecido Ou de papel Então Primeiro lugar Para começar O lavado de mãos Você precisa Retirar Os elementos Que você tiver Como aneus Como relógio Sim Para poder Lavar corretamente As mãos Então Você colocará Água Que suas mãos Fiquem bem Molhadinhas E depois Você colocará O sabão O sabonete Você espalhará Nas palmas Das mãos Sim Depois Você vai ir Para o dorso Das mãos Entre os dedos De uma mão E depois Da outra Depois Você continuará Esfregando O dorso Dos dedos Bastante Tem que fazer Espuminha Porque a espuminha Ela arrasta Os bichinhos Então Quanto mais Espuminha Fizer Melhor Lava bem E depois Pega os polegares E faz assim Vrum 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 Em cada polegar Esfrega Bem esfregadinho Em cada polegar E finalmente Então Você vai pegar E vai lavar Essa parte Das pontinhas Dos dedos Junto com as unhas Uma mão E a outra Tá certo? E agora sim Vamos então Enxaguar as mãos Hum Que gostosa Essa água Tira bem O sabonete Até que Estiverem Limpinhas Que gostoso Ter mãos Limpas E agora sim Vamos secar então Com as toalhas Muito bem Os médicos Cada vez que entramos No centro cirúrgico Precisamos Higienizar as mãos Antes de ver Cada paciente A gente lava as mãos Para que nós Não transmitamos Uma doença De um para o outro E sabem que vocês São os próprios Médicos Do seu corpinho Da sua saúde Por isso Higienice Suas mãos Lembre-se Suas mãos São preciosas E elas precisam Ficar limpinhas Para levar saúde A nossa vida Um dia Um dia Um rei Ficou doente E quando o rei Fica doente Todo mundo Se preocupa E as pessoas Começaram a ensinar Remédio E buscaram médicos Fizeram um monte De coisa Mas nada curava Sabe o que aconteceu Deus falou Para o profeta Vai lá visitar O rei Ele está doentinho E quando ele chegou lá Era uma doença Muito ruim E Deus falou Para o profeta Uma receita Top Para curar O rei E sabe o que foi A receita Pegue fruta Era figo Amassa Esse figo Coloca-se Um gás Um paninho Em cima Um paninho Embaixo Desse monte De figo Achatadinho E coloca em cima Da doença Vocês nem imaginam O que aconteceu Era um implasto Hoje a gente chama De cataplasma Dá para fazer com argila Dá para fazer com fubá Depende da enfermidade Mas aquele Foi específico Para aquele rei É lógico Que a gente busca Hospitais Que a gente busca Remédio Mas quando a gente usa Os oito remédios De Deus E mais as coisas Da natureza A gente evita A doença E quando elas Vierem A gente tem que ter Uma certeza Quem que sara a gente Quem que cura É Deus E Deus usou O seu poder Com aquele implasto Colocado no lugar Da dor Daquele homem E Deus Sarou aquele homem Sabe criança Você é um agente De Deus Ele quer que você Aprenda um monte De coisas E quando você Vê alguém doente Você vai ser Como um profeta Vai falar Olha Deus Deus está me inspirando Ele me ajudou Eu entendi Para que serve a água Como faz cataplasma Como faz implasto Eu já sei Se alguém precisar De ir para o hospital Você também vai socorrer Mas o que a gente Puder fazer de natural Daquilo que Deus Deu Também vai ser Muito especial Eu acho Que você já é Essa pessoa Que Deus está escolhendo Dizendo assim Ajude outros E com a sua ajuda E com a sua ajuda Você vai levar Felicidade Vai dar brilho Na vida das pessoas É como se você Levasse luz Para elas Eu espero Que você esteja Fazendo esse trabalho Esta missão Especial E com a sua ajuda E com a sua ajuda